Oi maravilhosa! Você tem alguma insegurança na hora de ficar por cima durante a relação? Se você não sabe o que fazer na hora da sentada, fica comigo que eu vou te mostrar uma movimentação que vai te proporcionar muito prazer e também proporcionar muito prazer para a sua parceria. Você vai apoiar os dois joelhos no colchão e a gente vai fazer um movimento de círculo com o quadrinho. Como funciona isso? O quadril vai passar pela frente, pelo lado, lá pra trás e pro outro lado. Então a gente vai fazer esse movimento aqui com o quadril. Leva o quadril lá na frente, pro lado, pra trás, pro outro lado. Ok? Essa movimentação você pode fazer pra um lado ou pro outro. Pode girar devagar nesse começo enquanto você ainda está aprendendo, mas depois você pode fazer ele acelerado, soltando ainda mais o seu quadril. Depois de dominar a movimentação circular, a gente vai juntar isso ao sobe e desce, que é sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Essa força vai vir aqui do nosso abdômen, que vai puxar pra cima, e um pouquinho das coxas. Então, sobe, desce. Sobe, desce. E o nosso movimento completo vai ficar assim, ó. Um círculo embaixo, sobe, um círculo em cima. Círculo embaixo, círculo em cima. E embaixo, em cima. Quando você estiver dominando essa movimentação, vai perceber o quanto esse rebolado estimula ali a sua região da preciosa, a sua vulva, o seu clitóris como um todo. Por isso que é uma movimentação deliciosa pra você. E a sua parceria, além de sentir esse movimento de subir e descer, vai sentir o movimento do rebolado. Então, é como se ela sentisse aqui e aqui. Aqui e aqui. Agora que você sabe uma movimentação prazerosa pra ambos, bora treinar e colocar em prática. E aí E aí